Na tua visão, quem trouxe o funk pro Brasil? Ih, rapaz, agora te falar, pô... Pra você, chegou por quem? Pra você, assim, na rádio, com um amigo, entendeu? Tipo assim, chegou na tua vida como? Ah, pra mim, chegou na minha vida pela rádio. E baile dentro da favela? E os bailes que eu ia curtir e tal. Nessa época, eu nem ia muito pra baile de comunidade, não. Tu ia mais pra baile de... Ia pro baile dos hitos, os clubes, né? Os clubes mais perto do asfalto. Mas no asfalto mesmo, já, né? E aí, eu não ia muito pra baile de comunidade, não. Mas a gente começou Tony Garcia, Trinere, Steve B. Steve B pra caramba nessa época. Então, eram muitas, esses coitadinhos. E aí, DJ Batata que começou, também toda uma geração. Aqueles caras que vieram lá atrás, ó, 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 bebo o cachaça. Os caras, é, sim, lá em Acari, é, sim. Sim, pô. É em Acari. Então, muita gente esquece esses caras. Tá maluco. Coja grana no relógio, cordão. Cuidado pra passar o arrastão ali. Tá maluco. Daí era de cônico. Esses caras, sim, são os verdadeiros MCs, né? Sim. Que a gente possa falar assim, são os verdadeiros MCs. Eles começaram todo um movimento ali, nessa situação, pra que os outros MCs começassem a enxergar e falarem, pô, essa parada é maneira. Mr. Mu. Os caras olharem e falarem, pô. Quero ser essa parada aí também. Vou fazer uma paradinha também. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti